Hoje a decisão é final, já entramos em campo precisando aí de uma vitória com dois gols de diferença em caso de empate no placar agregado, a disputa vai pra prorrogação e pênaltis enfim, os nossos corações estão a mil com essa decisão entre Fluminense e LDO e aí, nesse nosso pré-jogo, além das informações básicas da partida, provável escalação, tem novidade porque teve declaração do goleiro da LDO e já tem polêmica de arbitragem antes mesmo da gente entrar em campo só vem comigo, meu nome é Juli e sou dominada pelo Flore já peço desculpa pra vocês pela minha voz, porque eu tô melhorando o respirado, mas ainda tô um pouquinho constipada então minha voz tá um pouquinho estranha, mas começando com as informações básicas dessa partida, né Fluminense e LDO vão jogar às 9h30 da noite, jogo no Maracanã, né o jogo de volta da Recopa, que é um campeonato que basicamente só tem um final, já que é o jogo lá e o jogo K que decide em tudo, mas a transmissão vai ser pela ESPN e também pela Star Plus esse jogo obviamente mais com a gente, não apenas por ser uma final, mas por ser a LDU e esse desejo de vingança é claro que a Recopa não tem o mesmo tamanho da Libertadores que a gente, bem, que ficou pra eles mas pra mim, cara, tipo, se a gente... assim, vamos lá, é um jogo, né tudo é possível se a gente manda uma goleada, mas uma goleada de verdade, aquela que tem que fechar caixão porque não dá pra ver a cara cara, assim, pra mim vai ter esse gosto de vingança, né então, assim, esse jogo mexe com a gente, né talvez mais por ser a LDU do que por ser a Recopa talvez se fosse o Fortaleza a gente estaria, assim, ansioso, obviamente, né final, título internacional vem uma grana junto com esse título também um título que o Fluminense não tem, então mais um pra sua prateleira logo, né, depois da vitória da Libertadores, essa vitória época que a gente teve então, assim, mas se fosse Fortaleza acho que a gente estaria ansioso mas de uma maneira completamente diferente do que a LDU México e os nossos ânimos pensando no jogo em si, qual é a postura que o Fluminense precisa ter em campo? pra começar, a gente tá em chantagem no placar então, assim, precisa atacar, atacar e atacar o que não atacou e talvez não tenha finalizado até agora, assim porque é um jogo que não dá pra dar bobeira precisa colocar a intensidade dentro de campo achar os espaços, buscar cada vez mais espaços porque, obviamente, eles vão se fechar e pensando na zaga também, cara precisa ter uma atenção absurda pra que nenhum jogador dele saia livre no contra-ataque e aí, falando sobre estratégia da LDU ontem, o GE publicou uma matéria abordando a entrevista do Domingues, o goleiro da LDU ao diário Olé e o trecho da fala que repercutiu é do Domingues dizendo que assim como nós fizemos cera lá essa vai ser uma estratégia deles aqui, fazer cera, pra parar o nosso jogo e vocês vão lembrar que, de fato, toda vez que o Fluminense tinha que bater um tiro de meta ou lateral, e aí, principalmente o lateral o time sempre dava aquela paradinha fazia aquela cera tanto pra diminuir a velocidade parar o ritmo ali da LDU como também pra respirar então assim, a gente pode não gostar da fala dele, ok? mas a gente não pode dizer que ele mentiu mas o que preocupa nem é saber que eles vão fazer cera porque isso aí é até um pouco padrão, né? normalmente os outros sul-americanos, quando vêm jogar o Brasil costumam se usar aí da cera catimbar o jogo até porque os brasileiros que vão pra essas competições internacionais normalmente se sobressaem em técnica comparado a boa parte desses times sul-americanos então isso é meio que até normal agora, o que preocupa mesmo é que um dia antes dessa matéria teve uma matéria do GE também dizendo que o árbitro da partida o Facundo Telo recebeu muitas críticas dos portugueses por ter sido muito permissivo com cera no jogo entre Portugal e Marrocos pela Copa do Mundo de 2022 e aí, vai caber também ao Fluminense não cair na pilha dessa cera mas Julia, a cera tá errada isso pra mim é um absurdo cara, eu nem vou entrar no mérito que a gente fez cera lá pra você entender o que eu tô querendo dizer com não pilhar com a cera dele é que na real, se o Fluminense pilhar muito se os jogadores pilharem muito porque os jogadores da LDO estão fazendo cera o que vai acontecer é que vai começar a ter muita discussão vai ter briga e aí com isso, né? muita falação também, muita conversa com o juiz com isso, o jogo vai ficar mais parado a gente ainda corre o risco de perder algum jogador que se exaltar que se estressar mais e assim, esse tipo de coisa só favorece a LDO porque só para mais só tira o ritmo do jogo em favor deles quanto mais o Fluminense colocar a intensidade e manter a posse de bola menos a gente vai ter que se preocupar com a senhora deles e ainda falando sobre arbitragem tem novidade pra esse jogo com relação ao VAR o Vitor Dessa divulgou isso ontem no Twitter vou ler o tweet dele vocês podem acompanhar aí na tela Comebol anunciou uma novidade importante para o jogo que valerá a taça da recopa entre Fluminense e LDU as decisões tomadas pelo VAR serão transmitidas ao vivo com o áudio do árbitro para todos que estiverem no estádio e também em casa a entidade teve aprovação da FIFA e a tecnologia será utilizada pela primeira vez na América do Sul eu realmente espero que não tenha polêmica alguma nesse jogo mas a real é que isso vai colocar uma pressão absurda em cima do árbitro porque se ele tiver que ir para a cabine do VAR tomar alguma decisão bem que ele vai ter que justificar na hora para todo mundo que estiver ouvindo não é como se tivesse aquela proteção digamos assim de não ter o seu áudio divulgado quando é como é bom não quer divulgar cara, vai ser uma pressão mas eu realmente espero que não tenha polêmicas agora bora para a escalação e se você ainda não deixou seu like eu vou te pedir esse favor de dar essa moral aqui para o canal segundo o GL, o Marcelo ainda é dúvida para essa partida e o Samuel, o Xavier, está cotado para ser relacionado para esse jogo mas não deve entrar como titular com isso, segundo a provável escalação do GL o time deve entrar em campo com Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo, Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, John Arias, Keno e Kano mas tem um detalhe que pode mudar o esquema do time caso a escalação não seja essa porque o Guga também divulgou que no último treino o Diniz treinou com a mesma formação que nós jogamos contra o Olympia vocês devem lembrar que foi aquela surpresa de ter quatro atacantes dentro de campo e nesse caso, né entra o John Kennedy para a saída do Martinelli isso pode ser uma possibilidade eu acho difícil até por esse time não ter conseguido jogar assim nem em um segundo tempo até agora enfim, até se a gente for falar sobre as atuações do nosso time titular que está acostumado a jogar desse jeito mas também não são os melhores mas vindo do Diniz, tudo pode acontecer ele pode tentar também surpreender o técnico da LDU dessa forma então fica aí a informação para vocês, né que o que foi testado além da escalação padrão é essa escalação que ganhou os dois jogos contra o Olympia com essa formação, né John Kennedy no lugar do Martinelli já com a provável escalação da LDU o GE colocou o seguinte time Domingues, Quinteiro, Adé, Richard Mina, Quinonez, Jefferson Valverde, Piovi, Zambrando, Estupiã, Johan Julio e Hurtado essa é a provável escalação do GE mas tem um detalhe segundo o Gabriel Amaral a imprensa equatoriana divulgou que o Johan Julio não participou dos treinos ele teve que fazer um treino à parte, se eu não me engano e provavelmente não deve entrar nessa partida então dando essa informação aqui porque é um jogador de ataque importante para eles o GE colocou, mas pode ser que ele não entre bem, essas são as principais informações sobre essa partida e agora cabe a gente confiar no Diniz e também no que esse time pode fazer em como a nossa live de pós-jogo ela vai rolar mas ela vai ter que acontecer na sexta-feira a minha ideia é lançar 8 horas da noite porque assim a gente não termina muito tarde e quem tá chegando mais tarde do trabalho pode falar com a gente também te agradeço muito por você ter chegado até aqui junto comigo por hoje é só Saudações Tricolores Saudações Tricolores